Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui para a retomada do modo carreira aqui, né, com o Tottenham aqui no FIFA 20. Vamos começar então, mas antes vamos ver os jogos de hoje. Estava com saudade aí do modo carreira já, apesar de ter parado o modo carreira para jogar aquele baita jogo lá, né, fazer as lives lá de The Last of Us. Vamos jogar então contra o Brighton, né, pela Premier League, né, depois vamos jogar na Europa League contra o Ledger e vamos fechar o vídeo contra o Fulham pela Premier League também. Vamos lá então, vamos começar, vamos ver se ainda estamos treinadinho aqui porque tanto tempo, né, sem jogar. Vamos voltar, vamos retomar esse modo carreira então aí. Aí não mostrei, né, fiz uma nova contratação aí, até ia esquecendo de falar aí. Então vou mostrar aqui o Lucas Paquetá, eu contratei aí. Vou até subir ele aqui para o segundo banco aqui que eu ia esquecendo já. Agora só também não sei quem tirar, né. Pô, vou tirar o Lamela, tirar o Lamela. Não vou tirar o Lucas porque eu uso o Lucas no ataque, né. Aí tá, vamos lá então. Vamos dar início então a essa retomada aí do Mauro Carreira contra o Brighton, fora de casa aí pela Premier League. Bastante saudade aí do Mauro Carreira também, cara. Apesar, como eu disse, de ter gostado muito lá de fazer as lives lá de The Last of Us 2. Vamos lá então, vamos começar. Espero me manter na briga pelo título aí, né. Apesar da essência é o começo da temporada. Cara, eu tô muito destreinado, hein. Espero não levar um passeio. Já não sou ganhando jogador, ainda há tanto tempo sem jogar, né. Mas vamos lá, né. Tiago, tem muita gente rendendo abaixo do esperado. Aquele favoritismo ao título tá pesando um pouco. Ainda dá tempo do técnico trabalhar isso junto com o elenco. Adivinhou o que o adversário ia fazer, cortou o passe. Hoje, vamos ficar de olho no Harry Kane. Com três gols nos últimos três jogos, a expectativa é de que ele aproveite essa boa fase pra dar espetáculo em campo na partida de hoje. Tá bem jogadinho, hein. Começo de jogo. A bola tá indo de pé em pé, perto da área. Tá difícil de achar espaço pra finalizar. Aí, aí. E ele manda o perigo embora. Isso aí, mas salvei. Aí o CR aí fazendo, ó, sua última temporada aí. Esse é o Cristiano Ronaldo. Provavelmente vai se aposentar. Tá difícil de sair da defesa, meu. Aí também, uma das contratações aí que eu fiz, né. Dessa temporada aí. Também contratei o Maguire pra zaga. O Cid B pela lateral. Joguinho invoado. O Cid B pela lateral. O Cid B pela lateral. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Tá bom. Que feza, velho. Vou botar o Zinhek. Vou botar o Zinhek pro Ateco. Vamos ver se era o Cid B pela lateral. Vamos ver se era o Cid B pela lateral. Se era o CR ali, não sei não. Olha, contrataram o Jimenez. Nossa, 86 milhões aí. Que contratação. É, o Kane segue devendo o futebol, hein. Ih, agora moiou, hein. Bem, Marcelo. Vamos, o Kane. Bate o Kane. Pega, goleiro. Boa, o Kane. Esse é o Kane. Esse é o Kane que a torcida quer ver. Que golaço, cara. Aí sim, velho. Quarto gol na Primeira Liga, hein. Se o Tottenham, de verdade, lá do Maurinho não tá correspondendo esse aqui. Depois da última temporada péssima lá, né. Que a gente terminou em décima Primeira Liga, né. Essa tem uma... Tentando disputar o Kaneco, né. Na temporada passada, quem ganhou foi o Liverpool, né. Tanto de verdade como aqui. Não, de verdade foi o City, né. Na temporada passada, tô louco. Essa ganhou o Liverpool. Começou a aparecer o futebol do Zinnéki, finalmente. Mas tá, nem vou elogiar muito. Aí o Sonaldo. Boa, boa aí. Bom, bom. Primeiro tempo. Depois de tanto tempo afastado aí. Técnico Fabio vai voltando bem. Foi lá, ganhou no primeiro tempo, mas... Foi razoável, pelo menos. É, por enquanto eu não vou mexer em nada. Vamos ver quem tem, ó. Até se eu ver aqui, deixa ele em banco aí. É, também aqui é outra contratação. Ó, o Borré. O Sid B, que eu tinha falado. E o Paquetá agora, né. Além do Maguire. O Zinnéki. E por aí. Se for necessário, talvez eu vou trazer mais um atacante. Talvez. Não sei se vai ter ganhando pra isso também. Tá bem, tá bem. Olha... Ah, furou, cara. Pô, furou. Não, escanteio foi bom, cara. O cara que furou. Mostela furou pra ele, hein. Vamos, Aurélio. O autor do gol fica dando a vantagem do placar. Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo, pro jogo ficar um pouquinho mais tranquilo. Que roubada de bola, hein. Aí, Esportes, mostra pra você qual vai ser o próximo jogo do time da casa pela Premier League. Tá aí na tela. Aí, 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 aí. Ah, não. Os caras deram um passeio na minha zaga, né. Jogo complicado, cara. Sempre tem que levar um golzinho, né. Não, não sou eu. Espero não tomar virada, né. Nossa, cara. Ah, que caralho que fiz. Nossa, velho. Vamos, Ronaldo. Tá sumido o Ronaldo, hein. Ai, pegou no cara, meu. Que bola. Ah, que mentira, velho. Que mentira. Cabeçada viva também, né. Fraca. Pô, mas que mentira, cara. Pô, Luiz. Tinha escapado a vitória. Pô, Luiz. O goleirão tava esperto e saiu pra cortar o cruzamento. Pô, Luiz. Marcelo. O time tenta jogar ali na lateral. Hakim Ziyech. No percentual de acertamento. Que bola. Que bola. Vamos, som. Tá bem. Pô, Ronaldo não acerta uma passada, cara. Que bolão. Pra bater? Meu Deus. Não é uma sorte também, cara. Pô, os caras tem muita sorte também. Tomar banho. Pro jogo acabar e o time meteu aquela bola na trave. Vai ser difícil criar outra chance igual pra desempatar agora. Leandro Trossar. A pressão é grande por ali. Que vai dar falta? Ah, tá. Que que ele tinha dado falta? Pô. Merda. O time tá mortaço, cara. Vamos fazer a estreia do... Do paquetá já aqui. Pô, vou botar o Borré aqui. Vou botar o Lucas no finzinho aí também. O técnico tenta uma substituição. O jogo tá indefinido. E isso sim é mexer no time. Três alterações de uma vez. Achei pra mexer tarde, mas... Tocou na lateral. Boa abertura. Mais som. Perdeu a bola nessa dividida. Ah, fui embora. Fui embora, velho. Boa no último ataque. Ah, Luiz nem tempo dá. Vendo? Não foi o resultado ideal, mas... Resultado que vai afastando, né? Muita briga, já. Preocupante. Mas, o FIFA é isso, né? Não aproveita as chances e é punido. Vamos ver agora. Agora é a Europa League, né? Mais um treinozinha. Quero só ver como funciona na tabela lá. É, ainda em quinto, com dez pontos. É, o líder já abriu cinco, cara. Vem pro ocupante. Apesar que é só o começo, mas... Mesmo assim, né? Lucas, como sempre, quem sai dos feitos, né? Que é o Beryl Queen, é bairro. Pô, vou pedir oitenta, cara. Vamos ver se eles aceitam. Vamos ver se eles aceitam com vitória na Europa League, pelo menos, né? Vamos ver se eles aceitam com vitória na Europa League, pelo menos, né? Vamos colocar o... Vamos estrear o Paquetá também. Estrear não, né? Mas... Já estreou, não, no caso, mas... Estrear na Europa League. Vamos ter... Vamos ter... Vamos ter o Davis aqui, no lugar do Marcelo. Sítio B aqui. Vamos ver que tal Se sai mini Maguire Vamos botar o CC Ion Botar o Dyer aqui Vamos, o time é misto, né, cara? Misto não, mas Puxar o Freud no banco também Vamos estrear aí na Europa League, então Pô, até aqui Foi uma volta razoável, mas Podia ter saído com a vitória, né, meu? Uma pena, né, ter tomado aquele gol É ainda mais distante Da liderança do campeonato, né, 5 pontos Ainda o City já abriu Mas ainda dá pra sonhar, né Tem que ganhar o próximo jogo No campeonato do Fulham Sim ou sim E torcer pro City vacilar, né Apesar que recém é o começo Como eu falei da Premier League, né Mas mesmo assim Não é bom ficar tão pra trás, né Oi gente, já estamos aqui na cabine de transmissão O clima está gostoso A menos A bola vai rolar tranquila É, a gente está na Europa League Só porque ganhei mal Temporada passada Ganhei a F Cup, né Em cima do Liverpool, né Se não Pelo campeonato, com certeza Não foi, né Porque eu terminei em décimo campeonato Pela primeira liga, no caso É, por causa da F Cup Só pode ser Eu como homem bem informado que eu sou Eu nem sabia que a F Cup Dava vaga pra Europa League Legia Varsóvia Nem deixei a formação Minha formação Mas tá todo mundo Pra ver a minha formação Vamos lá, hein Se recuperar daquele vacilo Pô, podia ter preservado o som Acho também No segundo tempo Eu vou ver se tira o som Olha o Paquetá Olha o Paquetá Boa, boa Vamos ver se o Paquetá Apresenta bom futebol Aqui no Tottenham Ah, o cara quase fez contra, meu É, ele vai bater uma 1 Boa, Paquetá Vamos, Ronaldo Que bolão Ah, meu Estou em cima do goleiro É, tem que ficar louco mesmo Pode errar esses gols É, tem que ficar louco com o som já, hein Vai longe Fez tudo errado Pegou mal na bola mesmo Não fez o movimento correto É o jogo que abre a fase de grupos da UEFA Europa League Caio Ribeiro, sua bola de cristal Quem se classifica neste grupo aqui? Olha, Thiago Tottenham Me parece um time mais sólido e pronto do que os outros Tem tudo pra ficar Tomara Bem, Keine Boa, Keine Vamos lá, hein O problema é esse, né Que eu saio ganhando e sempre vacilo, né Vamos ver se consigo manter, né Vamos, vamos correr Pô, som Vamos, vamos, time Aí mora o perigo Ah, olha a falta O cara faz, velho Pô, aí não dá pra fazer essas faltas, velho Boa, boa, Luiz Vamos, tem que rebote Foi muito bem o goleiro agora Harry Kane Davis Maguire Thier Nenhuma pressa A gente vai trocando passes no campo de defesa Com calma Com calma Com calma pra não dar ataque de graça pra eles Olha, eu não sei como tá o tempo aí na sua casa Mas aqui no FIFA tá feio, hein Isso muda o jogo, né, Kai? Muda Se o gramado ficar muito molhado Não adianta querer jogar por baixo Levanta a bola Porque se conduzir pelo chão Ela vai parar na arma Vamos, som Desarme corajoso dentro da área Pô, vamos, zagueiro, hein Boa, zagueiro Vamos lá, morrer, hein Ah, mas dá no pé no Macleão É sacanagem correr, hein Boa, boa, assiste o B Cortou o peixe Ah, não Isso é um azar, cara É um azar Como, aquela bola não foi, cara Ainda bem que o Vister no final Ia tomar um empate, eu acho Pô, é muito azar, cara Mesmo que no fim, lá, contra o Brighton, lá Explodiu na travessão Até a pouco eu vou tirar o som O time não se afoba Roda a bola Se jogar na área é perigo Adivinou o que o adversário ia fazer Cortou o passo É, o Deus que indivíduo Pode pintar o contra-ataque rápido Bola cruzada na área E o cruzamento foi nas mãos do goleiro Cai, primeiro, você gostou desse jogador aí? Acho que ele tá legal, né O autor do gol que tá dando a vantagem no placar Vamos ver se ele mantém esse mesmo nível agora no segundo tempo O jogo tá um pouquinho mais tranquilo Vamos aí O Tottenham tá sem pressa Troca passas Vem espaço pra cruzar Meu Deus, que cruzamento é isso, velho Pô, tá na hora de mexer, cara Pô, vou centralizar o porré aqui Vamos colocar o Lucas Vamos botar o O lamelo aqui no lugar do Paquetá Vamos tirar o Ronaldo Vamos botar o Ronaldo aqui Tá lá na ponta Reservadinha nos nomes aí, porque Ganhar o próximo jogo na Primeira Liga Nossa, muito falta O jogueiro não ganha uma, velho Ai, quase fiz cocô Eu saí jogando um perigo Cara, olha o contra-ataque que eu tomei Boa, zagueiro Tá perdendo bola aí, meu Que bolão, cara Provisão de jogo Lamela Lucas Moura Pô, o Morré não ganha uma, velho Pô, o Morré não ganha uma, velho CR7 Dier Lamela Se fizer um verso, caixão Afasta pra Lund Eliminando o perigo Tem jogador novo em campo Vamos ficar de olho nele O percentual de acerto dele nos passos Hoje tá alto, hein Cristiano Ronaldo Vem agora Vamos ver que o problema é Cristiano Ronaldo Vamos botar o primeiro pra trás Ah, que mentira Que mentira Aquela defesa Defesa mostruosa do goleiro Cristiano Ronaldo Faz bosta aí Estão pressionando pela bola Entramos no último minuto Vai acabar o jogo O juiz tá dando dois minutos de acréscimo Ah, meu, toca isso direito Tá bom, tá bom Foi sofridinho, mas Podia ter jogado o melhor pro dia, né Que vale a vitória Nós conhecemos bem na Europa League Vamos tentar vencer de novo na Primeira Liga, né Pô, quero ver com quem o City joga O City joga o Brighton O City joga o Brighton Galera, provavelmente vai ganhar, né Ata é o Rose Oferta pelo Rose Pediu oito quinhentos Agora vai vir oferta Pra todo mundo Tá louco aí Que o cara quer em mim 5 milhões pra um cara que vale muito mais Pô, já ganhei um pra sexto Vamos ver se o City jogou É, ganhou pra variar Mas ainda obriga a ganhar agora Deixa eu paquetar Depois eu vou Lá na outra formação Vou Deixa eu paquetar aqui fixo Tem que estar toda hora fazendo isso aqui Aí tá Vamos lá então Fechar o vídeo, né? Último joguinho aí Tem que vencer, né? Pra não ficar tão longe do líder Ainda falta muito campeonato, mas Vamos lá Tottenham Hustle Eu sou o Thiago Leffler Comigo nessa transmissão Temos nosso querido Caio Ribeiro A pedida de hoje Premier League campeonato inglês Vai ser Tottenham Boxxburg Contra Fulham Logo no comecinho Aí nos primeiros minutos Já vai dar pra ver Como foi a resenha Em cada bestiário Eu tenho as minhas dúvidas Se os dois times Vão entrar pensando em vitória E em somar três pontos na liga Nossa Tá louco Olha como ele chegou forte Que isso Cartão amarelo pra ele Ele exagerou na força Precisa tomar cuidado Pra não ser... Olha que escanteio Não brinca Faz o corte Manda pra escanteio Bola pro meio da bagunça Ah Já comecei Travessão Velho Ah Não 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 Muito Verda E a torcida tá confiante Porque os visitantes Têm a pior defesa do campeonato Uma mãe O time tá muito pesado Muito paradão lá na frente Dificilmente os atacantes Conseguem levar vantagem Em cima da marcação O aniversário O lance pode ser perigoso Vamos ficar de olho Harry Kane Desarme preciso Pra salvar o time E temos Harry Kane Em campo Caio O que você tá esperando dele? Vamos Ronaldo Inscreendo o jogo O jogo, meu. Tá louco. Passa, Ronaldo. Que passe? Ah, não acredito, cara. Pô, tá louco. E claro que ganhando por 1 a 0 ia ficar muito mais fácil de jogar. É um gol que pode fazer muita falta. Manda a bola pra lateral do campo. Que interceptação. Ótima leitura de jogo. Dombele. O Tottenham tem espaço e costuma levar perigo pelo lado do campo. Tira em cima do cara. Cavaleiro. Vem, Marcelo. Vem, Marcelo. Vai, 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 vai. Também quer que o cara seja o foguete. O jogo até agora é horrível. O Tottenham tá ficando mais com a bola. Mas eles não tão conseguindo explorar isso pra criar chances e ganhar o jogo. E a cada minuto que passa, esse empate vai incomodando cada vez mais. Sim, vai. Mas o jogador se atrapalha sozinho. Que passe bobo, velho. Pôzinho, é que não faz nada. Só elogiar, né, que ele já começa o jogo amado. Ah, agora tem o que fazer, né. Fazer cagada. Vem o Marcelo pra bater o lateral. Hakim Ziek. Dombele. O juizão encerrou o primeiro. Ai, ai, ai. Tá feia a coisa, hein. Pô, não conseguiu ganhar de um dos piores times, né. Da liga, hein. O Caio já comeu tantos os sanduíches que deram pra gente. Então vamos para o segundo tempo. Passa interceptado. O adversário leu bem a jogada. O time vai trabalhando no campo de ataque. Vamos ver a jogada. Cristiano Ronaldo. Dombele. E aquele favoritismo, claro, ficou só no papel. Caio, dentro de campo, não apareceu. O time mais forte não conseguiu impor o seu jogo, Thiago. A verdade é essa. Não tá rendendo tudo que pode. Vai, Keini. Ah, meu, é muito azar, velho. Tudo na trave, cara. Pô, quando faz tudo certinho, a bola pega na trave. É sacanagem. Pô, achei que o cara ia fazer isso, tá, né. Dele-Ali com a bola. Dombele. E o que esperar do próximo jogo do Fulham, Caio? Vai ser contra o Manchester City, em um compromisso pela Premier League. A parada vai ser duríssima. E acho que todo mundo sabe disso. É aquela partida em que qualquer erro é punido. Vamos ao som. Vem, vim aqui. Até que enfim, meu, hein. Até que enfim, hein. Que sofrimento pra fazer um golzinho nesses caras. Ah, eu ia ficar muito de cara. Pô, nem lembro se é o primeiro gol dele com a camisa do Tottenham. Tottenham. Pois é, Tiagão. Vamos ver se a proposta é quente e se o clube vai... Pô, tá na hora de mexer, cara. Vou botar o Paquetá. O homem fez o gol e sai, né. Será que tá cansado? Tá, tá mortão já. Isso é o som. Vai, vai. Que leão. Tá impedido. O técnico tenta mudar o time pra correr atrás da reação. Pô, vamos, som. Que bolão, cara. Tá. Tá. Mas, calma. Pô, o Dele Alli perde umas inacreditáveis. Olha isso, cara. Vamos, Kane. Vamos, Kane. Pra matar esse jogo, Kane. Pra matar esse jogo, Kane. Pra matar, Kane. Kane. Quinto dele, hein. Vacilaram, vacilaram. Até que enfim, né, cara. Achei que eu ia errado, não. Pô, também, né, cara. Não ganhasse desse time aqui. Não ganhava mais. A defesa acaba ficando com a bola. Mas tá, a vitória é essencial. Seguindo ligando lá em cima. Próxima bola agora da instituição no time visitante. São mais nove minutos de tempo regulamentar. É muito passe e nenhuma atividade. Passar. Cristiano Ronaldo com a bola. Que bola, velho. Passar se quiser. Passar se for a bola. Passar se quer. Passar se for a bola. Passar se for a bola. Passar se for a bola. Boa, boa! É isso aí, meu! Felicidade aí do técnico Fábio. Finalmente aí voltamos a vencer aí depois de empates. Acredito que no máximo voltaram para quinto, né? Acredito que já vai ter entrado no G4 ali, porque... Aí depois é Carabao Cup. Vamos até ver os próximos jogos aí. Os próximos jogos aí no vídeo que vem, então, vai ser o West Browitt aí pela Carabao Cup. Crystal Palace pela Premier League. E o Sporting para fechar o vídeo na Europa League. Os próximos jogos aí, ó. No vídeo que vem. Vamos ver que posição ficamos na tabela ali, né, meu? Daqui a pouco eu vou treinar também, antes que eu esqueça. É, quinto lugar tá novo. Mas voltou a estar a cinco pontos de diferença, né? Para a City e o Liverpool, né? Isso é importante. Ainda tem a sexta rodada, recém, né? Tem jogos diretos ainda. Próximo jogo, então, aí, pela Premier League vai ser o Crystal Palace. Dois jogos, um pela Carabao e outro pela Europa League, né? Os outros dois. Vamos treinar rapidinho. Então, é isso aí. O vídeo de hoje é esses jogos aí. A gente volta, então, no próximo vídeo aí. Muito obrigado. Até a próxima aí. Espero que tenha gostado aí da volta do modo carreira aí com o Tottenham. Até o próximo vídeo, então. Tchau.